Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje. Então, como de costume, um caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Então, vou dar um tempinho para vocês separarem o material e eu já volto. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer as anotações. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer as anotações. Tudo certinho aí? Materiais separados? Então, vamos ver do que se trata a nossa aula. Nós vamos conversar sobre os símbolos estaduais. Eu vou dar mais um tempinho para que vocês anotem o nosso tema e a data de hoje. Música Música Tudo certo, crianças? Então, nós vamos dar início conversando e refletindo sobre a seguinte questão. Você conhece algum símbolo nacional, estadual ou municipal? Escreva os nomes desses símbolos em seu caderno. Então, crianças, se vocês conhecem algum símbolo, vocês vão colocar sim, eu conheço. E qual é o símbolo? E vão escrever aí no caderno de vocês. Se vocês não conhecem, não tem problema. Eu vou dar um tempinho aí para vocês tentarem descobrir e ver se vocês conhecem o símbolo e fazer o registro no caderno. Música 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 Tudo certo? Registraram? Fiquei curiosa, né? Para saber quais são os símbolos que vocês conhecem. E vocês sabem o que esses símbolos significam? Hoje, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns símbolos. Na sequência, eu trago para vocês, né? Uma imagem. Você reconhece os seguintes desenhos? Então, eu vou colocar algumas imagens e vocês vão dizer, né? Se vocês conhecem, vão pensar aí que imagem, do que se trata, né? A imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, as nossas primeiras imagens são as seguintes. Alguém conhece essas imagens? Eu aposto que sim, né? Esses são emojis, né? E do que se trata? O que significa esses emojis, né? No primeiro, quando a pessoa está sorrindo, né? Rindo muito, que chega até sair lágrimas de tanto sorrir. A segunda, né? A imagem, o segundo emoji, ele está com uma carinha assim, meia desconfiada. Vocês não acham? E essas duas imagens? O que que vocês acham, né? Esses dois emojis, do que se trata? Um emoji, né? Uma carinha apaixonada. E a segunda é uma carinha feliz. Mas, crianças, aonde nós encontramos esses emojis? Então, quando a gente vai fazer, né? Mandar uma mensagem, né? Pelo celular, usar o WhatsApp, né? O que que nós fazemos? Nós colocamos os símbolos, né? Algumas carinhas para representar aquilo que nós estamos sentindo no momento. Também, nós podemos utilizar os emojis, né? Até em e-mails, certo? E agora, crianças, eu quero que vocês pensem, né? Que mensagem cada emoji transmite? Então, vou dar um tempinho, né? Vou colocar o emoji. Vou dar um tempinho para que vocês pensem do... Qual é a mensagem que esse emoji está transmitindo? Então, o primeiro emoji. Tempinho para vocês pensarem. Tempinho para vocês. E agora, crianças, o que esse emoji nos transmite? Eu coloquei a seguinte frase. Que raiva, né? Quando nós estamos bravos com alguma coisa, nós colocamos aquele emoji. E o próximo emoji? E o próximo emoji? Esse está fácil, não é, crianças? Olha lá, que sono, né? Até o emoji estava abrindo a boca de sono. E o nosso próximo emoji? Certo, crianças? Então, se vocês disseram, né, que pavor, né, uma carinha de espanto, né, está espantado com alguma coisa, vocês estão de parabéns. E o nosso próximo emoji? E aí, crianças? Esse, né, esse emoji é uma carinha triste, né? Então, sinto muito, né? Estou triste. Muito bem. Crianças, hoje em dia, nós usamos os emojis em diferentes lugares, né? Eu achei muito interessante que esse final de semana eu fui na missa, né, lá na minha igreja. E nos bancos estavam alguns emojis, né? Dizendo proibido ou com sinal de beleza, que ali a gente poderia sentar, né, com segurança. Alguns emojis com a máscara dizendo, né, que nós não podemos esquecer de usar a máscara, porque nós estávamos em um lugar público, né? Então, crianças, os emojis, eles são símbolos. Olhem o que a professora Fran trouxe para vocês, né? Eu fui pesquisar, né? Segundo o dicionário, a palavra símbolo significa aquilo que representa ou sugere algo, certo? E aí, eu trouxe. Ou seja, símbolos como os emojis são desenhos que representam algo ou alguma ideia, né? Que nos quer dizer, né, que nos representam algumas emoções, né? No caso dos emojis. Mas vocês conhecem alguns símbolos e sabem o que eles significam? Olha a primeira imagem. Vou dar um tempinho para vocês analisarem e tentarem descobrir o que essa imagem representa. E aí, eu vou dar um tempinho para vocês. E aí, crianças? Descobriram do que se trata essa imagem? É uma árvore. Mas que árvore é esta? Alguém sabe o nome? Se vocês estão aí dizendo que essa árvore é o pinheiro, vocês estão de parabéns. E o pinheiro, né, crianças, é o nosso símbolo, né? É uma árvore símbolo aqui do Paraná, certo? Continuando aqui, quais lugares podem ser considerados símbolos de Curitiba? Então, eu vou colocar algumas imagens e vocês vão pensar, qual dessas imagens, né, ou quais imagens podem ser consideradas símbolos de Curitiba? Então, nós temos a primeira imagem, a segunda imagem e a terceira imagem. Então, pensem aí quais desses lugares, né, podem ser considerados símbolos de Curitiba. Curitiba. Vamos lá. 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 Tudo certo, crianças? Então, a primeira imagem, que é a gralha azul, ela é, sim, considerada, por lei, um símbolo do Paraná. E a segunda imagem é o pinheiro, a araucária, que nós acabamos de conversar, que também é um símbolo do Paraná. A única imagem, crianças, que não é o símbolo do Paraná é a terceira imagem, que é um girassol. Então, crianças, a gralha azul e o pinheiro estão entre os mais reconhecidos símbolos representativos do estado do Paraná. A gralha azul foi declarada como símbolo do Paraná pela lei estadual 7.957, de 12 de novembro de 1984. E a árvore, a araucária, estão seguindo em frente. O que os seguintes símbolos representam? Então, nosso próximo símbolo, o que ele representa? Vou dar um tempinho aí para vocês registrarem no caderno o que esse símbolo representa. E que símbolo é esse? 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 Está fácil, né, crianças, esse símbolo? Se você disse que é a bandeira do Brasil e registrou isso no seu caderno, muito bem, você está de parabéns, né? Agora, crianças, olhem a atividade que nós vamos fazer. Vocês vão observar a bandeira, descrever e copiar a bandeira nacional brasileira. Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer um desenho, né, no caderno de vocês, da bandeira, e vão escrever quais, né, são as características, vocês podem colocar as cores. Eu sei que vocês já discutiram, né, em algumas aulas sobre o que representa, né, as cores da bandeira, né, anteriormente. E também, né, vocês podem aí estar pesquisando um pouquinho sobre isso. E aí eu já volto para a gente conversar, né, um pouquinho mais e dar continuidade à nossa aula. Música 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 Muito bem, né, então vocês colocaram, né, bandeira do Brasil, desenharam, escreveram ali as cores, né, da bandeira. E eu trouxe a seguinte informação, a bandeira é um dos símbolos nacionais, conforme estipula a legislação de nosso país. Na sequência, crianças, eu trago outra bandeira. E vou dar um tempinho para que vocês, né, registrem no caderno de vocês, da onde é essa bandeira, né, qual é a localidade. Essa bandeira representa que localidade. Música 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 Muito bem, se vocês disseram, né, que esse símbolo, né, que esse símbolo é a bandeira do estado do Paraná. Vocês estão de parabéns. Agora, conhecendo um pouquinho, né, sobre o cinete estadual, né, o que que significa, né, o nosso desenho. Então, nós temos ali, é, a primeira, as estrelas, né, que simbolizam a costelação da Cruzeiro do Sul. Depois, nós temos o ramo da Erva Mate e o ramo de Pinheiro de Araucária. Interessante, vocês sabiam isso? Continuando, crianças, agora nós vamos fazer mais uma atividade. Então, observe a bandeira e faça o que se pede. Descreva essa bandeira, cores, ícones, formas geométricas que aparecem e desenhe, né, faça um desenho da bandeira. Então, crianças, lembram que eu comentei anteriormente, né, o que cada desenho ali significava. Então, vocês desenhem a bandeira, né, escrevam ali quais, o que significa os desenhos da bandeira e quais são as cores e eu já volto. Música 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 Muito bem, então, crianças, vocês colocaram quais são as cores, né, que aparecem na bandeira. Então, nós temos as cores, né, nós temos as cores, né, nós temos as cores, né, nós temos a estrela, o ramo de erva mate e o ramo de araucária, né, nós também temos uma esfera e a faixa branca, certo? Música Música encontramos no Bresão então nós temos o ramo de erva mate o ramo de Pinheiro né da Arocária e aonde nós encontramos né então aqui por exemplo no site do governo estadual né nós temos ali o símbolo e ele é muito utilizado certo crianças dando sequência aqui na nossa aula agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens e conversar um pouquinho sobre a história das bandeiras estaduais e para contar um pouquinho dessa história crianças eu trago para vocês uma linha do tempo então crianças no período né em que o Paraná era parte da capitania de São Vicente e depois província de São Paulo né nós temos alguns símbolos né do Brasil então no Brasil Colônia crianças nós temos ali a bandeira de Portugal certo então nós não tínhamos uma bandeira do Brasil nesse período já no Brasil Império nós temos né a bandeira é Imperial que era a bandeira do Brasil na época né já em no Brasil república em 1892 1889 até 1892 nós tínhamos a bandeira da república e 1892 crianças nós temos a primeira bandeira do estado do Paraná que é essa que está aparecendo pequenininho já vou deixar ela um pouquinho maior para que vocês possam ver então vejam lá segundo o artigo 1 do decreto número 8 essa bandeira consiste em um retângulo verde cortado transversalmente da esquerda para direita por uma longa faixa uma esfera azul contendo na zona equatorial e em sentido oblíquo na ordem descendente da esquerda para direita a legenda a legenda ordem e progresso em letras brancas inscritas em dois círculos da mesma cor perpendicularmente a essas linhas cai outra de cor branca representando a linha a linha zodiacal sobre a esfera no ângulo superior da esquerda o barrete frígio de cor vermelha no hemicério inferior ao ângulo esquerdo uma das estrelas da constelação do cruzeiro do sul e no direito as quatro restantes circundava o hemicério inferior um ramo de aralcária esquerda e outro de erva mate à direita entrelaçados então olhem a bandeira né que eu acabei de descrever essa crianças foi a nossa primeira bandeira aqui do Paraná 16 de março de 1905 o projeto de lei de Romário Martins modifica a bandeira estadual então olhem como ficou a nossa bandeira de 1922 a 1947 no Paraná somente se estava se asteava a bandeira nacional e aí nós temos de 1947 a 1990 a a bandeira né essa seguinte bandeira a bandeira teve algumas modificações e agora né de 2002 até hoje como é a bandeira que nós conhecemos né a bandeira do estado do Paraná tudo certo crianças então agora nós vamos para a nossa última atividade vejam do que se trata escreva sobre a importância dos símbolos nacionais eu vou dar um tempinho né para que vocês copiem né essa atividade no caderno tentem resolver e eu já volto e aí e aí e aí Vamos lá. 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 Tudo certo? Crianças, não fiquem preocupados, né? Se não deu tempo para vocês fazerem atividade, né? Depois vocês terminam com calma. E a nossa aula, né? Chega ao fim. Eu me despeço de vocês com um super beijo. E até a próxima aula. E até a próxima aula.